Numa distribuição, Focus Filme, Os Rancambunel Meu carcaro vai te pegar, meu carcaro vai te pegar Cuidado com o Lancaster porque as maus ele vai cantar Minha, 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 Minha Ei, esse aí não, hein, meu parceiro Explosivo e Pati Explosivo e Pati Oh, mano, eu não vou mais não, mano Eu descobri um negócio aí, beleza? Você tem algum skit bom de Kiv aí, não? Kiv Kiv Kiv